Ela é incansável. Peguei uma gripe. Uma hora de ensarada essa gripe. É bem humorada. Pra cima. Vamos, gente! Animação. Sabrina empata. Não só pela energia, mas pelo visual também. Sempre gostei de roupas que chamam atenção. O que ela usa vira notícia. Esse dedo de ouro pro figurino, Sabrina tem desde pequena. Minha avó, que é japonesa, ela era costureira. E meu avô, que era japonês, era alfaiate. Então eu sempre fui de mandar fazer roupa numa época que era criança, assim. Uma criança que manda fazer roupa já. Pro novo domingo show, a apresentadora fez uma seleção bem antenada. Com um olho na moda e outro no próprio corpo. Tudo muito feminino, sensual. Às vezes, bem humorado. Bem a cara da Sabrina. Oi, gente! Um dia, ela está reluzente. No outro, básica. Às vezes, vende blazer, tipo mulher de negócios. Quando não prefere um look mais romântico. E ultimamente, ela anda tendo fixação por laços. Seja de um jeito ou de outro, os pontos fortes são sempre valorizados. Ah, e o que seria de Sabrina Sato sem os saltos? Eu usei salto alto a gravidez inteira. E fui pra maternidade de salto alto com a bolsa estourada. Eu gosto, entendeu? Eu acho que é tranquilo. Mas de vez em quando, ela se rende ao tênis. Ou a velha combinação tamanco e meia. Eu procuro sempre usar roupas que eu deixo confortável. Nem sempre confortável. Conforto não faz nada. Conforto não é com ela. Sabrina gosta mesmo é de se vestir de detalhes. Linda e produzida, Sabrina destaca o que ela tem de melhor. A alegria. A alegria. A alegria.